Olá, bom dia! Seja bem-vindo à TV Câmara da sua cidade. Hoje, quinta-feira, dia 6 de agosto, estamos de volta com o nosso jornal matinal, ao vivo, que estreamos na última segunda. Essa é a nossa terceira edição e é sempre um prazer contar com a sua audiência. São exatamente 9 horas e 12 minutos e começa agora o Bom Dia Jacareí. Vamos juntos conversar aqui sobre os principais acontecimentos da cidade e, principalmente, sobre as últimas notícias do Poder Legislativo. Ontem tivemos o retorno das sessões ordinárias e vamos também conversar sobre outros assuntos do seu interesse. Ao meu lado estão aqui, mais uma vez, os jornalistas Elton Rivas e Cristiane Prisibiski, que vão nos ajudar a conduzir esse jornal, o Bom Dia Jacareí, aqui pela TV Câmara, canal 61.4, o HF, e também 12 e 17 na operadora NET de televisão. Começamos o Bom Dia Jacareí falando, primeiramente, sobre a sessão ordinária realizada após o término do recesso parlamentar do mês de julho. Essa que foi a 22ª sessão ordinária do ano e que aprovou, entre outros projetos, o Plano Municipal de Educação. Com vigência de 10 anos, a contar aí, a partir da publicação da lei, o documento estabelece a proposta educacional aqui para Jacareí, a partir, é claro, de diretrizes, objetivos, metas e ações nos diferentes níveis de ensino aqui para a nossa cidade. Bom dia, Elton. Bom dia, Cris. Cristiane, eu queria começar falando um pouquinho sobre esse Plano Municipal de Educação, qual a importância desse plano, esse plano que era muito aguardado pelos profissionais de educação. Isso mesmo, Davi, ele era super aguardado, não só pelos profissionais de educação, por toda a população. Ele deveria, a população estava esperando que ele entrasse na última sessão antes do recesso, mas ele não veio da Prefeitura com tempo hábil para que fosse discutido, então entrou agora nessa primeira sessão. Assim como a população estava esperando, havia uma pressão, foi suprimido, então, a questão da identidade de gênero, aí vocês veem nas imagens, tinha bastante gente ali no plenário, também seguindo o Plano Nacional de Educação, que já havia suprimido essas questões. Mas, além disso, Davi, é super importante falar que o plano não se resume a essa questão de identidade de gênero. Ele é muito abrangente, ele estabelece metas importantes, como, por exemplo, a universalização da educação infantil de 4 a 5 anos, até o ano que vem, precisa universalizar, essa é uma meta, e também ampliar o número de vagas, oferta de vagas para crianças de até 3 anos, e outras metas também para o ensino médio, educação infantil, e valorização dos professores, que é uma coisa super importante, capacitação dos professores. Então, esse plano não se resumiu a essa questão, que foi bastante debatida, era importante, era preciso falar, mas são outras questões aí, como você disse, que regem as diretrizes do Plano Municipal de Educação, vai ser super importante para a população e também para os professores aí, Davi. Importante aprovação do projeto aqui na Câmara Municipal, Elton, e além do Plano Municipal de Educação, nessa sessão tivemos também a votação de outros projetos, é isso mesmo? Muito bem, Davi. Nós tivemos na pauta quatro projetos, três foram votados, e um deles foi adiado. O Executivo Municipal foi autor de um desses projetos, e outros três foram de autorias dos parlamentares da Casa. Os vereadores decidiram por adiar por uma sessão a proposta do prefeito que alteraria a lei que estabelece a estrutura administrativa do SAI. Esse projeto, então, ele foi adiado, será votado, será apreciado na próxima sessão. Nós tivemos também a aprovação da proposta da vereadora Annalino, do PMDB, que deu nome a uma unidade municipal de saúde lá no Jardim Holanda, será inaugurada no bairro ainda, na região sul de Jacareí. O homenageado foi o médico Celso de Queiroz Prado, falecido em 2010. É um médico conhecido na cidade, a família esteve presente a essa homenagem, passará, então, o posto de saúde lá, a unidade de saúde, a ter o nome desse médico, Celso de Queiroz Prado. E, segundo a discussão, também foi aprovado o acréscimo de dois incisos ao artigo 51 da Lei Orgânica do Município, referente às competências do prefeito. A emenda proposta pelos vereadores Edinho Guedes, em conjunto com os parlamentares Paulinho do Esporte, Rogério Timóteo, Itamar Alves e Annalino, faz com que o prefeito tenha de enviar ao Poder Legislativo cópia dos contratos em convênios celebrados pela Administração Municipal. Os contratos deverão ser enviados no prazo de 30 dias, a contar da data da assinatura da proposta. Essa proposta, na verdade, ela aguarda a sanção do Executivo para começar a valer. Ou seja, então agora, a Câmara deverá receber a cópia de todos os contratos em convênios celebrados pelo Poder Executivo. E, por fim, os vereadores aprovaram, apreciaram e aprovaram um projeto de resolução de autoria da Mesa Diretora da Câmara, que autoriza o Poder Legislativo a fornecer auxílio alimentação aos seus servidores inativos e pensionistas. Então, essas foram as três propostas que foram apreciadas e aprovadas ontem na sessão de Câmara, lembrando que uma delas foi adiada por uma sessão, que é essa que trata aí da estrutura administrativa do SAI. Muito obrigado, Elton. Cris, trazendo para você, telespectador, então, os detalhes da sessão ordinária, lembrando a você que o resumo completo, mais detalhado das sessões ordinárias, você confere no Notícias de Jacareí, que rola sexta-feira aqui na TV Câmara Jacareí. E agora vamos para uma reportagem que nos mostra que o número de trabalhadores mais velhos, os trabalhadores ali perto da terceira idade, com 50 anos ou mais, aumentou. Esses resultados são reflexos do aumento na qualidade de vida da população e seu consequente envelhecimento. E todos sabemos que nunca é tarde para aprender. A Maria resolveu, por exemplo, voltar a estudar e começar uma nova profissão. Tudo isso depois de se aposentar. E você confere na reportagem aqui no Bom Dia Jacareí. Terceira idade. Por cultura ou falta de esclarecimento, para muitos é visto com olhos tortos um período cinza e sem graça da vida. Mas isso não se aplica para a Maria Aparecida, que ao chegar à melhor idade, se viu em um mundo de possibilidades e recomeços. Quando eu aposentei em 2009, com quatro meses, eu vou fazer o quê? Fazer a faculdade. Pensei em fazer a faculdade, o que faltava. Aí eu pensei, por que não? Maria trabalhou 12 anos na indústria antes de se tornar servidora pública na prefeitura de São José dos Campos. Quando eu entrei, eu só tinha a quarta série para entrar e não fiz concurso público. E fui indo, né? Aí, lá para os meados de 1980, aí começou a aparecer concurso interno para quem tivesse o ensino primeiro grau. Foi esse impulso que fez com que ela voltasse a estudar e corresse atrás do tempo perdido. Aí eu tive que correr atrás. Falei assim, quem vai poder me ajudar? Então, aí eu fiz. Voltei, meados de 88, fiz o subjetivo, depois eu fiz o ensino médio em 90. Mas não foram todos que apoiaram Maria nessa caminhada. Muitos não acreditavam, né? Que eu ia... Tem uns que falaram que era fogo de palha e coisa e tal. Mas aí não era, porque quando eu pego uma coisa, eu vou em frente, que eu gosto de desafio. Aí me formei em 2013, aí de 2014 para cá como eventual, e esse ano eu consegui um contrato com a prefeitura aqui para trabalhar com educação infantil. Para Marta, diretora da EMEI Lelys Vieira, escola onde Maria dá aulas, a idade não foi um empecilho. Pelo contrário, ela tem um desempenho muito bacana, brinca com as crianças, rola pelo chão, então a idade não interferiu em nada, só ajudou. Ela tem bastante envolvimento com o trabalho com as crianças e disposição. Várias vezes eu chego na sala, ela está brincando com as crianças, invento uma brincadeira diferente, dramatizando com as crianças as histórias que elas já conhecem, então é muito bacana. E isso as crianças podem confirmar. E a tia é legal em sala de aula? Sim! A Maria Aparecida, ela procura aprender as coisas para poder desenvolver com as crianças dentro da sala de aula. Eu não sabia que ela era uma pessoa aposentada, que tinha se formado e tinha vindo da aula, mas só que o desempenho dela dentro da sala de aula dá baile em muitas pessoas mais novas, que não conseguem fazer o que ela consegue fazer. Se engana quem pensa que Maria vai parar por aqui. Com muita garra, ela nos dá um exemplo sobre força de vontade. Eu acho que a vida da gente, assim, pelo menos na minha concepção, que aposentou, acabou. Não, você tem que buscar novos, horizontes, novos. E eu não vou parar por aí, Sérgio. Eu no semestre vou fazer minha pós-educação especial, né? E já era até para mim, já está cursando, mas não deu. Mas estou jogando agora para o semestre e vou fazer. Minha pós e quem sabe o mestrado. E vou parar. Enquanto Deus me der força, saúde e vontade, disposição, eu sempre tive. Eu saio daqui 11h30, chego em casa, vou buscar minha neta na escola e vai indo. Minha vida, minha rotina é essa. Não pretendo parar. Só quando lá em cima me chamar. Todos têm o direito de voltar ao trabalho e tem muito a oferecer, né? Apesar da idade, antigamente acreditava-se que chegava a uma determinada idade, a pessoa já não era mais capaz. E a Maria mostra que isso está errado, que tem toda a capacidade para desenvolver um bom trabalho, um trabalho de qualidade. Tá aí a reportagem do Sérgio Golini mostrando aí o personagem, a Maria, ela que voltou a trabalhar depois de muitos anos aí fora do mercado de trabalho. Essa é uma realidade realmente cada vez mais presente, né, Elton? A população brasileira está envelhecendo, né, esse é um dado, nós estamos tendo uma inversão da pirâmide etária e as pessoas ainda seguem no mercado de trabalho por diversos fatores econômicos, de geração de renda e também a pessoa, muita gente, ao se aposentar, sente um vazio, né? Então a pessoa tem essa vontade. No caso da Maria, é interessante, que trabalhava na indústria, se reinventou como professora. Tem um caso aqui na faculdade de Jacari, de um senhor que aos 81 anos, terminando aí o curso de Direito, apresentou o seu TCC com um tema super atual, que é a união homoafetiva. Então é um exemplo, né, frequentando as aulas, aos 81 anos, iniciando uma nova carreira. Então é um dado, a gente aqui na TV Câmara já entrevistou o pessoal do Conselho Municipal do Idoso e é um fato, né, a presença das pessoas já aposentadas ou acima de 60 anos no mercado de trabalho, nas universidades. É importante a gente contar com essa experiência, valorizar, né, e as pessoas também dão um novo significado à sua vida. É verdade. Parabéns aí à Maria. Experiência dos mais velhos sempre bem-vinda. E no próximo bloco nós vamos apresentar um pouco das atividades legislativas dos parlamentares eleitos por você e também uma reportagem muito interessante sobre as novas regras, as novas regras para partos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O Bom Dia Jacarei volta em instantes. Não sai daí! Legenda Adriana Zanotto A obesidade é uma doença multifatorial. Ela vem com excesso da gordura através de gerar resistência à insulina, é uma alteração hormonal. Ela pode gerar também alteração a nível de ovários, levando a associação com ovários policísticos, levando também, então, a alteração hormonal na mulher, alterando todo o fluxo menstrual, a parte de ovulação. Então, a obesidade, ela pode gerar outros hormônios que vão determinar o aumento da pressão arterial entre outras doenças. Então, a obesidade é considerada uma doença que leva a uma alteração hormonal. A carteira nacional de habilitação, também conhecida como CNH, é um documento que autoriza o cidadão a dirigir. Para solicitar a primeira habilitação, é preciso ser maior de 18 anos, saber ler e escrever, realizar um exame de aptidão física e mental e um exame prático de direção. Você também precisará da cópia e original do RG, CPF, comprovante de endereço recente e protocolo de agendamento do serviço. O agendamento pode ser solicitado pelo site Cidadão SP. Você será direcionado para o portal do Detran, onde deverá realizar um pré-cadastro. Pelo site, você poderá acompanhar o processo de emissão da sua primeira CNH e será informado sobre os próximos passos a seguir. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nosso dever é sempre com a transparência. Todos os dias levamos até a sua casa a informação completa dos fatos. E atualizar você sobre os acontecimentos é o nosso compromisso. Notícias relevantes para Jacarei região fazem parte do nosso dia a dia. E a nossa redação produz um jornalismo pensando sempre em você. Jornalismo. Informação pública da cidade. Estamos de volta com o Bom Dia Jacarei. E agora vamos ao momento legislativo, 9 horas e 28 minutos, onde você vai ficar sabendo, vai ficar por dentro das atividades dos seus representantes. Olá Cristiane. Quais os destaques nós temos hoje para o momento legislativo? O que os nossos vereadores andaram colaborando aí com a cidade? Muitas coisas, Davi. Eu trago para vocês só uma parcela do que foi feito aqui. Todos os dias então fiquem atentos. Começando com o vereador Maurício Raca, que é do PSDB, e enviou um requerimento ao 41º Batalhão de Polícia Militar, que é a Polícia Militar aqui de Jacarei, solicitando rondas ostensivas na Praça Conde de Frontin, ali no centro de Jacarei. Esse pedido foi feito porque, segundo o vereador, ele tem recebido diversas reclamações por parte dos comerciantes da praça, que clamam por mais rondas devido à constante presença de delinquentes, o que tem amedrontado tanto os comerciantes quanto a população, os clientes, tem atrapalhado no comércio. Então ele perde rondas ostensivas ali na Praça Conde de Frontin. E quem também pediu mais policiamento para a cidade foi o vereador Rogério Timóteo, que é do PRB. Durante a sessão de ontem, ele solicitou que a Polícia Militar faça mais rondas ostensivas também no bairro Pagador Andrade, que fica ali na região norte de Jacarei, principalmente nos finais de semana e no horário noturno, que é quando os moradores têm se sentido bastante inseguros aí no bairro. E uma outra ação do vereador Rogério Timóteo foi o envio de um requerimento ao governo do Estado de São Paulo pedindo a normalização do envio de medicamentos de alto custo aqui na rede pública de saúde em Jacarei. Segundo o vereador, 16 itens da lista de remédios que deveriam ser enviados ao município pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado estão em falta, entre eles medicamentos super importantes como a morfina e o leite aptamil, que é bastante procurado aí pelos munícipes. Mas eu queria... Rogério Timóteo, então, puxando a orelha do governador. Puxando a orelha do governador pedindo aí que retome o envio desses medicamentos... Desses medicamentos. Desses medicamentos que são bastante procurados e precisam aí atender a população. Mas eu queria finalizar esse momento com uma notícia super bacana, que foi que a Câmara de Jacarei sediou, na última terça-feira, um evento muito importante para a cidade, que foi a posse do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. No total, 18 conselheiras foram empossadas, estavam 13 presentes aqui na Câmara e outras 5 serão empossadas posteriormente, para comandar esse órgão que vai atuar na proteção dos direitos da mulher, que inclui, obviamente, o combate à violência, mas também tem temas como a igualdade salarial e o direito à participação política. Esse foi um evento bastante importante. Estavam presentes vários vereadores, como a Rosa Gaspar, a Ana Lino, Antonelli Marmos, José Francisco. Aí, comemorando com a cidade esse momento que foi tão esperado que é a criação do Conselho, que, como eu disse anteriormente, vai atuar na defesa da mulher, na luta contra a violência. Isso é importante trazer um dado. O Brasil é o sétimo país no ranking de violência contra a mulher. Isso é um dado terrível, que precisa mesmo ser combatido. Então, na cidade, elas vão atuar nesse sentido. Mas também, Davi, em outros temas, esse conselho é super abrangente. Ele vai trabalhar na defesa da mulher como um todo, como eu disse, na equidade salarial. As mulheres ainda sofrem a questão de trabalharem nos mesmos postos e ganharem menos do que os homens. E também na participação política. E os vereadores estavam lá comemorando com Jacareí, comemorando com todas as mulheres aqui da cidade, Davi. Obrigado, Cristiane. Importante, então, se você, mulher, está sofrendo algum tipo de violência, procure os órgãos competentes e denuncie essa violência. E vamos falar agora da previsão do tempo aqui no Bom Dia Jacareí. Vamos informar, você, telespectador, a previsão diária do tempo aqui para a cidade. Você confere aqui para ficar esperto no tempo. A quinta-feira começou com o tempo seco aqui em Jacareí. A região continua sem previsão de chuva. A umidade do ar está cada vez mais baixa. Hoje, a mínima prevista é de 11 graus. Aliás, a mínima de 12 graus e a máxima de 28. Beber bastante água é uma recomendação para esses dias de calor e poluição, principalmente à tarde. Amanhã, tão aguardada sexta-feira, não haverá muitas mudanças em relação ao clima, com os termômetros variando aí entre 12 e 28 graus. Aliás, entre 11 e 25 graus. O tempo por aqui segue sem nuvens e sem água no céu pela manhã. Esse mesmo friozinho à tarde, um calor um pouco mais forte. E agora que você já sabe a previsão do tempo, vamos saber aonde estão os radares móveis da cidade, para que você saia de casa atento aí, para não ultrapassar os limites de velocidade nas vias de Jacareí. Nesta quinta-feira, os radares estarão nas ruas Esses foram os radares móveis. Você não tem desculpa para ultrapassar os limites de velocidade nas vias de Jacareí, sabendo todas as informações aqui no Bom Dia. E agora vamos dar um recado sobre o esporte da nossa cidade. No próximo sábado acontece o Campeonato Regional de Judô. E quem traz mais informações é a repórter Rudimila Rodrigues. Dia 8 de agosto, Jacareí cedia o Campeonato Regional de Judô. Para saber mais informações, eu converso com o mestre de Judô, Paulo Graça, que está aqui ao meu lado. Paulo, conta para a gente como vai ser o campeonato e quem poderá participar. Isso, o campeonato é realizado anualmente, um campeonato oficial da Federação Paulista de Judô. E é feito, é realizado com a parceria com a Prefeitura Municipal de Jacareí, Clube Rodoviário de Judô. Como que será a inscrição dos atletas? A inscrição de atletas será feita pela entidade federada, pela associação Clube Federado, que vão inscriver os seus atletas para participar desse evento esportivo. A inscrição é feita no local mesmo do campeonato? É, no local do evento. Então, será feito no Educamai Paraíso, né? A partir das 8 horas da manhã. No mesmo local vai ter o festival, que é do Projeto Paulo Graça. Conta um pouquinho para a gente. Esse festival, o Projeto Social Paulo Graça, é para motivar as crianças a fazer a prática do judô. Onde será realizado e todos os participantes vão receber a premiação. Obrigada pelas informações. Lembrando que o campeonato acontece, então, no dia 8 de agosto, a partir das 9 horas da manhã, no Educa Mais Paraíso. Rudimila Rodrigues para a TV Câmara Jacareí, a TV Pública da Cidade. Está aí a Rudimila Rodrigues entrevistando o Paulo Graça. O Paulo Graça que está sempre aqui com a gente na TV Câmara em várias reportagens. Isso mesmo, é uma figura super importante da cidade. Tem um histórico aí nas lutas marciais, inclusive aqui na Câmara, lembrando que antes do recesso foi aprovada uma homenagem ao artista marcial e levou o nome do Paulo Graça. Então, foi uma homenagem dos vereadores para essa pessoa tão importante aqui de Jacareí. Obrigado, Cris. E o Ministério da Saúde, junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar, anunciaram novas regras de incentivo ao parto normal. A medida entrou em vigor no dia 6 de julho, mas vem sendo discutida já desde o início do ano. Segundo dados do Ministério da Saúde, a cesárea sem indicação médica provoca riscos desnecessários à saúde da mulher e também do bebê, já que aumenta em 120 vezes a probabilidade de problemas respiratórios para o recém-nascido e triplica o risco de morte da mãe. Cerca de 25% dos óbitos neonatais e 16% dos óbitos infantis no Brasil estão relacionados à prematuridade. Confira os detalhes nessa excelente reportagem da repórter Mayara da Mata. Ao longo de uma gestação, o que toda mãe deseja é tranquilidade. O momento mais importante na vida de uma mulher deve ser pensado com muito cuidado e atenção. Na hora do parto, essa atenção deve ser redobrada. E pensando na tranquilidade, que a decisão do parto cesárea ou normal divide opiniões entre as futuras mães. Normal, com certeza. E por quê? É bem mais saudável para a criança, é uma coisa bem natural. Eu acredito que depois que você tem aquela dor que todo mundo diz, passou. E a recuperação super rápida, então eu acho bem melhor. Estava tudo certo para ser normal, mas eu escolhi. Porque a gente podia ter o horário e o dia que ela ia nascer, que o neném ia nascer. Por isso que eu escolhi também. Eu acredito nas evidências científicas que provam que o parto natural é a melhor opção. Tanto para a mãe, quanto para a criança. Apesar de ter desenvolvido anestesia e materiais modernos para a cesariana, você ainda pode ter complicações. E essas complicações são maiores na cesariana do que no parto normal. Ainda que o parto normal seja a escolha mais indicada, segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, o percentual de partos cesários chega a 84% na saúde suplementar. Na rede pública, este número é de cerca de 50%. O ideal é que o número de cesárias não ultrapassasse os 15%. As maternidades particulares, tanto aqui como em São Paulo, essas maternidades famosas em São Paulo, você tem índices de 80% a 90% de cesarianas. Então, é um número muito acima do esperado, muito acima do normal. Com base no aumento constante do número de cesárias no país, a Agência Nacional de Saúde Suplementar criou a resolução normativa de número 368, que garante o acesso da gestante a informações essenciais para o momento do parto. De acordo com as novas regras, as operadoras de saúde devem fornecer o cartão da gestante, conforme os padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Neste cartão, qualquer profissional terá conhecimento sobre o processo gestacional da mulher. Junto ao cartão, deverá conter também a carta de informação à gestante, além do estímulo ao uso do partograma, um documento gráfico onde são feitos os registros de tudo o que acontece durante o trabalho de parto. São regras da ANS e uma lei estadual. Ele regulamenta direitos da paciente, regulamenta deveres do médico obstetra, e no final ele faculta à paciente, essa lei estadual, a opção pelo parto cesariana ou pelo parto vaginal. Apesar de a nova regra ser recente, essa é uma discussão bastante antiga. Há décadas, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, realiza um trabalho de incentivo e valorização ao parto normal. Para isso, foram criadas peças publicitárias como essa aqui, para incentivar e valorizar a campanha Parto é Normal. Na página da ANS, na internet, é possível baixar esse conteúdo e contribuir com a divulgação. Muitas vezes, a mulher opta pela cesárea por conta da facilidade em conciliar a melhor data para a hora do parto. Em outros casos, a cesárea é necessária e é a única opção. Eu tive uma gravidez ótima, sem indicativo nenhum de cesárea. Eu tinha uma doula, já tinha planejado ter o meu parto. Não em casa, seria no hospital. Um hospital que respeita tudo isso. Só que, quando eu estava com 37 semanas, no dia que eu trabalhei, que eu fiz tudo, normalmente a minha bolsa estourou. Chegando no hospital, a médica me examinou e verificou que eu tinha tido um descolamento de placenta. O que significa isso? Primeiro, significa um indicativo real de cesárea de emergência. Eu estava com muita hemorragia e o risco de faltar oxigênio para beber era muito grande. A doula que Danieli se referiu é uma profissional que auxilia a mulher com suporte físico e emocional durante e após a gestação. Atualmente, esse trabalho é feito por profissionais capacitadas. A doula não faz nenhum procedimento médico, nem de enfermagem. Então, a doula não é uma técnica de enfermagem. A doula vai fazer o suporte, a ponte. Aquela pessoa que vai ter algumas informações seguras e que a mulher vai poder se sentir bem conversando sobre os aspectos fisiológicos e normais da gestação do parto e do pós-parto. A gente tem que trabalhar junto, o obstetra com as doulas. E a enfermeira obstetriz também acompanhando a evolução do parto. Então, esse trabalho em comum, esse trabalho conjunto, equipe multidisciplinar, é muito importante. A ANS não está proibindo que sejam feitas cesarianas em quem assim o desejar. Então, as mulheres que desejam ter cesariana, se elas acharem que é o melhor para elas, elas podem ter, desde que seja uma escolha informada. O que está acontecendo é que muitas mulheres acabam terminando em cesarianas sem serem formadas, achando que existe esse mito muito grande que a cesárea é melhor do que o parto para os bebês e para as mulheres. E é o contrário. A reportagem da Mayara da Mata, então, tentando aí desmistificar com relação ao parto cesariana. Muitas pessoas preferem o parto cesariana. Cris, mas cada vez o governo tenta incentivar mais o parto normal, já que é abusivo, chega a ser abusivo o número de cesarianas, né? Isso mesmo, Davi. Eu gostaria só de relembrar dos dados que a Mayara passou na reportagem. A indicação é que os hospitais não ultrapassem 15% de cesáreas e no Brasil se chega a 80%, 90%. Isso é um número super alto. Assim como a campanha diz, o parto é normal. Então, pelos vários motivos, pela saúde da segurança da criança, da mãe, então é um incentivo aí que eu acho que as pessoas têm que considerar. As mães, as futuras mães. É isso aí. E aqui no Bom Dia Jacareí, vamos trazer também informações sobre opções de lazer e programas culturais que acontecem aqui na nossa cidade. A Ellen Martins vai nos trazer a agenda cultural. Bom dia, Ellen, tudo bem? E o que tem de bom para hoje aí, Jacareí, para o pessoal se divertir? Bom dia, Davi, tudo bem? Nesta quinta-feira, o Cine Clube de Jacareí exibe gratuitamente várias opções de filmes no cinema de quinta, às 7 horas da noite, onde serão exibidas produções como o longa-metragem Gonzaga, de pai para filho, de 2012. É um drama com direção de Breno Silveira. Também estão na programação desta quinta o curta-metragem Aparição e o curta Misterioso Cordel. As exibições acontecem sempre na Sala Mário Lago, aqui em Jacareí. Já na sexta-feira, acontece uma atração muito legal para a criançada. O musical infantil A Grande Viagem Lúdica será apresentado às 8 horas da noite no Educa Mais Jacareí, na Sala Ariano Suassuna. E a boa notícia é que a apresentação é gratuita. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria do Educa Mais Jacareí uma hora antes do espetáculo, então não pode esquecer. Acompanhe a nossa programação e fique por dentro de outras dicas culturais da cidade. Tchau, tchau! Obrigado, Ellen Martins. Esse foi o Bom Dia Jacareí dessa quinta-feira, dia 6 de agosto de 2015. Agora, 9 horas e 45 minutos. Espero que você tenha gostado do nosso encontro. Quero agradecer a presença do Elton Rivas e a Cristiane Prisibiski. Obrigado. Obrigada, até a gente. Espero que vocês tenham gostado, como eu gosto de ficar aqui do lado de vocês. TV Câmara Jacareí é a TV pública da cidade. Canal 61.4 aberto digital para toda Jacareí, também 12 e 17. na operadora NET de televisão. Lembrando que já está na nossa grade de programação diversas novidades, como as novas temporadas dos programas TV Câmara Entrevista, Colaboração, Contraplano, Gente em Destaque, em breve o nosso som, além de outras novidades. Queria parabenizar o nosso editor Tiago Sone, que faz aniversário hoje. Parabéns, Tiago. E nos vemos, então, amanhã, às 9 horas. Espero você aqui na TV Câmara Jacareí. E nos vemos, então, amanhã. E nos vemos, então, amanhã. E nos vemos, então, amanhã.